Bora gente, mais um joguinho aqui, mais um joguinho, Tarja Preta, vamos lá, é Stranded Deep, vamos lá, esse jogo aqui eu cheguei a jogar ele um pouco, pra ver, e eu esqueço sempre desse load aqui, merda, mas entrou, é, control, segurar, control, U, esqueci de fazer isso no jogo do vídeo anterior, tá aí o jogo rodando, ok, pressa, ah, então gente, esse jogo aqui, o que acontece, eu vejo que ele tem um problema de demora pra ele entrar no jogo, porque parece que ele cria o cenário, ou algo do tipo, né, como vocês podem ver, ali em cima, types, ok, muito bonito, muito legal, eu já sei disso, normal, vambora, vamos embora, load, 90%, vejam se esse jogo aqui, não é a cópia, olha isso, cara, não é a cópia do The Forest, o que é o The Forest, cara? não sei como é que eu não fui sugado, não tô com cinto, não tô com nada, mas beleza, não, o barulho em dia, fuxa! Misesse! Navi está afundando, eu vou sair aqui pela, pelo buraco, sair aqui pelo buraco, o buraco aí do avião, Subi Gente, olha só Se vocês quiserem Pedir jogos aqui Nos comentários Vocês peçam, tá? Eu vou pegar o jogo, vou fazer o teste Nem todos os jogos eu tenho aqui Mas eu posso arrumar um jeito de pegar Pressione L Opa Take 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 O que eu faço agora? Meteu o pé daqui Certo Mete o pé Pick up Two rocks Simples Aperto o X aqui Eu não quero ficar com isso na mão Dois stick Já peguei quantos? Nem vi Botando uma pedra E uma Uma madeira Gente, vocês podem ver que Quando a gente tem a visão de distância ali A gente vê um Umas linhas, né? Na água O jogo está rodando 51 Está bom Está rodando bem Aqui, uma pedra Eu não quero ficar com isso na mão Só falta um Opa Opa Já é Como é que é? Eu não sei se era para fazer isso Ah, tá, peraí Abri aqui, refinere Hum, estou precisando de outra coisa agora Você pode criar o Lash É, com fibras Yucatree Ah, árvore de Yucatree Aqui, rapaz, olha aí Peraí, sai daí Três, três, três Peraí, quantos aí Tinha um botão que mostrava o... Eu estou pedindo para apertar a arma, aperto e não faz nada Parabéns Aqui eu acho que... Opa Não Pronto Antes que eu peguei quatro Ih, meu controle está acabando a bateria, gente Que bosta Já sei que eu estou... Olha aí, olha Já posso craftar Craftei Ih, está acabando a bateria mesmo Eu criei a faca Já está lá feita a faca Só que está enchendo só para eu criar com um negócio do... Olha aí Eu tenho que botar o... Pô, está desligando a merda do controle Vê se pode, gente E aí, como é que eu faço? Carregar o controle Não, não vai dar para fazer mais vídeos É, gente, meu controle aqui parou Esse jogo aqui, ele está rodando de boa Né, com alguns bugs aí Aí ele vai ficar parando, meu controle Vou botar ele para carregar Vou botar a fazer mais vídeos, tá O jogo é simples Ó Que demora, ó Ó Não está mais Nem, ó Aí desliga Aí, vai, ó Kurto tempinho Está ligado? Tá desligando aí. É... Vou fechar aqui a cópia do The Forest. Tá? Volta aqui em mim. Eu espero mesmo que seja mais um vídeo que possa agradar vocês. Lembrem-se, entrem no grupo do Telegram para pegar os jogos. E também, se quiser fazer pedidos, conversar, bater papo furado, grupo do WhatsApp, tudo aí embaixo. Tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo, gente. Valeu! Grande abraço aí do Karma Haram. Ai... Ui...